A votação vai das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem já estiver na fila poderá votar, mesmo que o prazo se encerre. A zona e a sessão de votação estão indicadas no título eleitoral. Quem não tem o título em mãos pode consultar o local de votação no site do TSE. Para votar é preciso levar um documento oficial de identidade com foto. Pode ser carteira de identidade, carteira de trabalho, de motorista, certificado de reservista, passaporte ou carteira profissional reconhecida por lei. Levar o título de eleitor é recomendável, mas não obrigatório. O voto é obrigatório para todos os brasileiros com mais de 18 e menos de 70 anos. Para analfabetos e para quem tem entre 16 e 18 anos ou mais de 70, o voto é facultativo. Nas cidades com identificação biométrica, o eleitor vai colocar o T do polegar ou o indicador no leitor de impressão digital do terminal do mesário. Depois que a digital for reconhecida, ele pode seguir para a cabine de votação. Mas se a digital não for reconhecida, após oito tentativas, o mesário fará a identificação convencional do eleitor. Lembre-se que a biometria não dispensa a apresentação de um documento oficial com foto. Para cada cargo, digite o número do candidato. Na escolha de deputado federal, estadual ou distrital, é possível votar no partido digitando apenas o número da legenda com dois dígitos. Se o número estiver errado, aperte a tecla Corrige e digite o número correto. Confira a imagem do candidato na tela e aperte a tecla Confirma. Para votar em branco, aperte a tecla Branco e confirme. Após o registro do voto para todos os cargos, a urna emite um sinal sonoro mais alto e longo. Aí aparece a palavra FIM. A Justiça Eleitoral recomenda levar um lembrete com os números dos candidatos. Quem deixa de votar e não justifica a ausência, ganha multa e uma série de penalidades. Não pode assumir cargo público nem obter empréstimo em bancos do governo. Também não pode tirar passaporte nem carteira de identidade. E se deixar de votar em três eleições consecutivas, não se justificar e não pagar a multa, terá o título cancelado. O eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral no dia 5 pode votar para presidente da República e vice nas capitais e nas cidades brasileiras, com mais de 200 mil eleitores, desde que tenha se habilitado para isso dentro do prazo, que foi encerrado em agosto. Brasileiros que vivem no exterior poderão votar em trânsito em 168 cidades de 92 países. Quem estiver fora do domicílio eleitoral no dia da votação terá que justificar a ausência. É preciso preencher um requerimento disponível nos locais de votação ou nos sites do TSE e dos tribunais regionais eleitorais. Os mesários organizam a sessão eleitoral e conduzem a votação. Quem preside a mesa também pode acionar a polícia para manter a ordem. Os mesários não são remunerados, mas recebem auxílio alimentação e têm direito a dois dias de folga no trabalho para cada dia de atuação. Cada partido ou coligação pode nomear até dois fiscais para acompanhar a votação em cada sessão eleitoral, mas só é permitida a presença de um deles de cada vez. O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida pode solicitar atendimento especial. Os mesários são orientados a auxiliar e facilitar o voto deles. Mais de 30 mil sessões eleitorais estão adaptadas para pessoas com deficiência. A partir do dia 30 de setembro e até 48 horas depois do fim da votação, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, a não ser em flagrante delito por desrespeito a salvo conduto ou se tiver sido condenado por crime inafiançável. É proibido distribuir santinhos na sessão eleitoral, mas é permitido votar usando bótons e bandeiras. O celular ou a máquina fotográfica devem ser entregues aos mesários. Comícios e carreatas, boca de urna e uso de alto-falantes também são proibidos. Tanto a compra como a venda de votos são crimes eleitorais punidos com prisão de até 4 anos e pagamento de multa. Além disso, o candidato pode ter o registro ou diploma cassado. Legenda por Sônia Ruberti